Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Vaguinho. Pessoal, hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo de continuação ali do nosso canal Gamer, né? É... o último vídeo eu ensinei como vocês faziam um vídeo de um canal de notícias, mas eu vou deixar o link aí do vídeo aí pra vocês na descrição, né? Pra vocês dêem uma conferida também pra não ficar por fora. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como fazer o SEO e como você pode monetizar teu canal, até mesmo sem AdSense, entendeu? Então aqui eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer. Primeiramente, o jogo que a gente tava fazendo o vídeo era o League of Legends, que é um jogo que não foi lançado, que ele tá em beta. Então a gente vai fazer notícias sobre esse jogo, entendeu? A gente vai focar em criar notícias e conteúdo sobre ele, como o top, os melhores personagens, entendeu? Essas coisas, sabe? Só coisas relacionadas à curiosidade sobre o jogo. Então esse canal, por enquanto, a gente vai postar só isso, até o jogo for lançado. Na hora que o jogo for lançado, a gente vai jogar. Bom, eu procurei uma notícia aqui no site, igual eu falei pra vocês, eu peguei a notícia aqui, ó. De um site, vale ressaltar que sempre tem que dar a fonte para o criador. Depois eu abri o nosso Google Docs e escrevi toda a minha cópia aqui pra meu vídeo. Depois disso eu abri o nosso Camtasia, né? Abri o Camtasia aqui e fiz a gravação do áudio com o Microsoft Edge. Pra quem não sabe, o Microsoft Edge é uma ferramenta que... Ele é um navegador e você pode ler arquivos. Você pode salvar o arquivo em Google Docs aqui e clicar aqui, ó. Olá, tudo bem? Tá vendo? Ele reproduz o áudio. Aqui tem a opção aqui da voz natural da Francisca. Você pode pegar outras vozes também. Tem várias vozes aqui. No momento, ó lá, tem várias vozes de outros países também. Vale muito a pena se você quer criar um canal de outros países. É excelente. Dá pra você fazer esse vídeo que eu estou fazendo aqui, ó. No Estados Unidos, você pode criar um canal lá na gringa. Ó, na Germânia. Dá pra você pegar essa mesma notícia e fazer em outros países também, entendeu? Então, é muito top mesmo. Bom, eu vou fechar aqui o nosso Microsoft Edge, porque eu acho que já deu pra explicar pra vocês. Tá vendo? Aqui tem a nossa notícia. Eu renderizei o áudio, né? Renderizei o áudio. Esse áudio, ele vem num formato MP4, mas você pode salvar no Camtasia como formato MP3. Mas, se caso você não conseguir salvar em formato MP3, você vem aqui nesse site aqui, que é o Online Convert. É um site pra converter áudio. Ele é online, dá pra você converter seus arquivos tudo online aí nas nuvens. Bom, depois de conversão, você pega teu áudio e arraste pra cá, ó. Quer ver? Eu arrastei o áudio pra cá. Cadê ele aqui? O áudio tá aqui, ó. Você vem em Upload. E tá aqui, ó. O áudio. Esse é o áudio. 2 minutos e 10. Aí, como eu expliquei no vídeo anterior pra vocês, é só você pegar os slides e ir arrastando pra cá, ó. Você vai arrastando os slides, imagem. Você pode pegar até mesmo a gameplay ali de alguém, um taser. Você pode colocar aqui e sincronizar com o áudio. Você pode remover ou colocar a música de fundo aqui também, entendeu? E aqui, ó, nessa opção aqui que eu mostrei pra vocês, é a opção Giple, que vem aqui, ó. Geralmente, você encontra aqui em mais, nesses três pontinhos aqui dentro do Canva. Eu gosto de usar o Canva porque o Canva é muito mais fácil, leve. Aí, aqui, você pode procurar GIFs sobre o jogo. Se o jogo for muito novo, às vezes, você não vai encontrar nada aqui, GIF. Então, você vai no Google e pega imagem ou até mesmo vídeo de outros criadores e vai colocando aqui. Vai fazendo os cortes e tal. Beleza. Depois, é só baixar. Eu já baixei o vídeo e tá aqui. Agora, eu vou mostrar pra vocês o que é o SEO. Primeiramente, você vem nos seus downloads, no caso do vídeo que foi baixado. Eu copio o título, ó. Copiar. E eu venho aqui, ó. Eu clico aqui, ó. Propriedade. E agora, você vem aqui em detalhes. E vai colar esse título aqui, ó. Beleza. Aqui, você cola o título. Aqui, vai faltar as marcas. Geralmente, as marcas, pessoal, é as editérias. Vamos pegar o nome do jogo aqui. Pra pegar as tags, pessoal, você vem nesse site aqui, ó. Haptic Tag. Eu vou deixar esse site aí na descrição pra vocês. Esse é um site pra gerar tags pro YouTube, entendeu? Aqui, eu jogo o nome do jogo. Você pode copiar essas tags. Bem, que essas tags aqui, pessoal, elas estão muito americanadas. Entendeu? Então, é bom você criar suas próprias tags. Aqui, você copia. Eu já copiei. Agora, você vem aqui na nossa propriedade aqui do vídeo, ó. E cola aqui, ó. Pronto. Você dá um aplicar. Beleza. Agora, a gente vai ver de novo se está tudo ok. Beleza. Olha lá. Está vendo? Está tudo ok aqui. E agora, pessoal, a gente tem que fazer a thumbnail também, né? A thumbnail, pessoal, pode reparar aqui no vídeo que eu já fiz a thumbnail. Está vendo? Dentro do próprio vídeo, no começo do vídeo, eu já fiz a thumbnail. Aqui, a thumbnail. Está vendo? Aqui que acontece. Eu venho aqui. Baixar. Aí, eu clico aqui, ó. JPEG. E clico aqui, ó. Página 1. Pronto. Baixar. Já está baixando a thumbnail aí. Agora, o que você vai fazer? O mesmo processo. Vai lá na thumbnail. Cadê a nossa thumbnail? Faz o mesmo processo. Propriedade. E vai colar aqui o seu título. Se você não quiser colocar as marcas aqui, você pode replicar o título aqui novamente. Entendeu? Ó. Perfeito. Aqui, você dá um aplicar. Perfeito. Olha de novo. Confere se está tudo ok aqui. Pronto. Não é se a SEO está pronto, pessoal. Agora, o que a gente vai fazer, né? A descrição. Agora, é a hora de enviar o vídeo para cá. Vale ressaltar que eu já fiz o SEO no primeiro vídeo desse canal. Que eu mostrei como fazer o SEO no canal. Configurei o canal inteirinho para o SEO. No momento, eu não vou fazer um intro, né? Um intro e tela final. Eu vou deixar esse vídeo em uma parte. Vai ter a continuação. Então, aqui eu vou clicar em enviar o vídeo. Aqui, você pode vir em upload. Quer ver, ó. Agora, você clica aqui e seleciona o arquivo. Você vai lá e joga o teu vídeo, né? Pronto. Joga o teu vídeo. E agora, pessoal, que o nosso vídeo já está aqui. O que você vai fazer, ó. Vai copiar esse link. Vai jogar esse link aqui, ó. No primeiro vídeo, ó. Aqui na descrição. Aqui, ó. Na verdade, não, pessoal. Na verdade, esse vídeo aqui, ó. Esse SEO que eu tinha feito. Na verdade, é do... Quando eu começar a fazer gameplay, entendeu? Então, eu vou lá pegar o nosso título. Que eu perdi aqui. Que eu já tinha criado um SEO pronto. Ó. Aqui, a gente clica em renomear. Vou copiar esse título aqui. E vou jogar aqui dentro, ó. Pronto. Joguei. Agora, pessoal. É muito importante que... É... Você pegar a notícia, né? Colocar alguns trechos da notícia. Vou copiar aqui, ó. Vou copiar um pouco da notícia. E vou colar aqui. Por quê? Porque isso ajuda muito, entendeu? O engajamento. Então, eu não vou colocar a notícia inteira. Só vou colocar esse trecho aqui, mais importante. Você vai organizando aqui dentro, ó. Vai organizando aqui dentro. Pronto. Já coloquei um pouco da notícia aqui dentro. Aqui tem as tags, já que eu já tinha colocado. Eu já tinha feito o vídeo de como fazer um SEO. Mas é muito importante que você pegue, ó. Um pouco da notícia do jogo. E também um pouco... Dessas informações aqui, ó. Que está dentro do jogo, né? No caso, o jogo. Você pega um pouco das informações e vai me colocando aqui. Geralmente, você coloca o link. Né? O link aqui do jogo, né? Para a pessoa baixar. Ó. Baixar o game. Você pode colocar aqui, baixar o game. Baixar. Você escreve aí, baixar. Game. Pronto. Você pode baixar. Baixar o game. Você pode colocar uma coisa assim. Baixar o game. E aqui, ó. Pessoal. Você vai vir em sites de encortadores de link. Só que é um encortador que você ganha dinheiro com ele, né? Eu vou colocar aqui. Short. Deixa eu ver se eu acho ele. É o short.st. Vamos ver se eu acho ele. É isso aqui. Eu não sei nem se eu tenho conta nesse site aqui. Mas esse site aqui, pessoal. Ele paga uma grana para você. Vou fazer o login aqui. E o que esse site faz, pessoal? Ele te dá dinheiro para você... Por clique. Cada pessoa que clicar no teu link. Tu ganha uma grana, entendeu? Aqui você cola o link, ó. Só você criar a conta aí. Ó. Pode ver que eu tenho 3 dólares aqui. Pronto. Você copia. Agora tu vai vir aqui, ó. Na descrição do vídeo que está o pano. E cola o link, né? Aqui, ó. Já está colado o link aqui. Está vendo aquelas tags que eu peguei aqui com o rapt tag? Você coloca aqui também. Coloca o jogo da velha relacionado à parada, sabe? Aqui o nosso título está muito bagunçado. Eu vou... Ó. Pronto. 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 Liga o off-tilt para Android OS. Lançamento no Brasil. Pronto. Aqui o nosso título a gente vai copiar de novo. E vai colar aqui, ó. Porque eu esqueci de colocar. Tem... Geralmente você tem que colar no primeiro link. Pronto, pessoal. Aqui o nosso título, ele não está aqui dentro da descrição. Aqui você vai jogar a tua binheio. Pronto. Aqui você pode fazer umas playlists. Eu vou criar aqui... É bom você criar playlists relacionadas ao jogo. Eu vou criar League of Flash. Vou colocar assim. Vou escrever aqui. É... Vou colocar Gameplay. Você pode colocar aqui Gameplay. Escreve Gameplay aqui. Escreve várias playlists relacionadas à palavra-chave esporte, né? Aqui você cria Play... Gameplay. Não sei o que está acontecendo, pessoal, que não quer criar playlist. Escreve aqui de novo. Eu acho que é porque o nome é muito grande. Deixa eu ver. É... Criou duas playlists aqui. Vou aguardar o bug. Mas depois a gente apaga. Aqui a gente vai... Já fez a Gameplay. Eu vou colocar... Dicas. Porque geralmente... O... A galera aqui está procurando sobre o jogo. Ela quer saber sobre dicas do jogo. Dicas. Aí você pode colocar... Como jogar. Porque muita gente está procurando também... Como jogar o jogo. Tem muita gente que não sabe como jogar. Então você pode usar essa palavra-chave. Que é muito forte. Ó... Gameplay, né? Olha, pode ver que escreveu... Salvou duas playlists. Depois a gente vai ter que apagar. Gameplay. Como jogar. Bom, vamos lá. Dicas. Gameplay. Como jogar. Agora eu posso criar mais uma playlist. Para dar certinho. Que só tem uma, duas, três, né? Vamos criar a próxima. A próxima a gente pode colocar curiosidades. Porque muita gente procura sobre curiosidades sobre os jogos. Né? Então, beleza. Você clica criar. Agora, perfeito. Aqui já tem as playlists. Você pode criar até cinco playlists, pessoal. Não exagera muito, não. Eu geralmente deixo meu canal aqui. Que não é para criança. E aqui, o que eu faço? Eu pego o nosso título. E jogo aqui, ó. Entendeu? Joga aqui, por quê? Para dar mais autoridade. Perfeito. Agora aqui, ó. Português Brasil. Esse conteúdo não é para... Não é... Exocutado nos Estados Unidos. Gravação. Você coloca o dia da gravação. Vou colocar dia 17. Eu vou colocar a minha cidade. É muito importante que você coloque a sua cidade. Ou se você quiser, você pode colocar Brasil. Aqui, então, eu coloquei jogos. E aqui eu vou colocar o nome do jogo, ó. Isso é muito bom. Ajuda, né? Ajuda muito. Coloca o nome do jogo. Olha lá. Perfeito. Aqui, pessoal. O nosso vídeo, ele já está bem dizer que todo configurado. O que é importante aqui? Aqui você tem que colocar, ó. Essa parada aqui. Né? Que é a... Que é a tela final. E que também é a legenda. Aqui a gente não vai poder colocar isso, pessoal. Porque, no momento, a gente ainda não tem vídeo. O vídeo a gente não pode. Então, a gente vai colocar uma playlist. Vou colocar essa playlist aqui. E pronto. Aqui o nosso vídeo, ele já está arrupado. Você pode colocar já publicar como publicado. Né? Vou colocar publicar. E definir como estreia imediata. Pronto. E agora, é só publicar o vídeo. Publicar. Vamos publicar o vídeo aqui. Beleza. O vídeo está sendo publicado. Aqui está perfeito. E agora, pessoal. É muito importante que você compartilhe esse vídeo em todas essas redes sociais. Vou compartilhar aqui no Facebook. Por quê? Isso ajuda o SEO do vídeo. Vou compartilhar aqui no meu Facebook. Beleza. Você pode compartilhar no seu perfil pessoal, nos grupos, fanpages. Enquanto mais coisas você compartilhar, só não exagera muito para você não tomar bloco do Face. Vai devagar. Twitter. Tem que ter uma conta no Twitter. Ah, mas eu não quero ter. Tem que ter. Tem que ter porque o YouTube adora compartilhamento. Se você não compartilha o seu vídeo, ele não engaja. Reddit também. Muito importante. Ajuda muito. Ó. Aqui você pode... Ó. Você vai ali. Faz tudo que eu estou fazendo aqui, pessoal. Que vai dar certo. Perfeito. Agora você vem aqui, ó. Nesse outro aqui que é muito poderoso. Chama Pinterest. Meu, o Pinterest é uma joia rara, velho. É uma joia rara. Uma hora eu vou fazer um vídeo para vocês de como divulgar o seu canal de games. Meu, você vai pegar a vim pra caralho. Pra caramba. Eu vou fazer um vídeo ainda explicando como que você cresce um canal de games usando o Pinterest. Eu vou fazer um vídeo ainda explicando isso. Porque se eu for explicar todo o segredo do Pinterest, vai demorar muito. Mas eu vou fazer um vídeo sobre o Pinterest. Beleza. Compartilhei aqui no Pinterest. Depois você tem que ter um blog. É muito importante que você crie um blog pra divulgar todos os seus vídeos quando você postar. Eu tenho um blog aqui chamado Divulgador de Vídeos. Onde eu posto os meus vídeos, né. Aí eu só faço isso, ó. Clico aqui em compartilhar. Isso ajuda o backlink do seu vídeo, entendeu. O seu backlink do vídeo crescer. Perfeito. Agora você vem aqui em Tumblr. Tumblr. Também eu tenho uma conta no Tumblr. Cria conta em tudo, pessoal. É muito importante. Aqui você pode colocar o nome do jogo, ó. Você pode colocar o nome do jogo. As tags aqui, ó. Você copia. E coloca o nome do jogo. Isso aqui ajuda na SEO, entendeu. Porque se alguém estiver procurando sobre o jogo aqui, vai encontrar, entendeu. Eu não vou estender, mas você coloca no mínimo as cinco tags aqui no seu blog e no Tumblr. Beleza. Compartilhei também. Agora, LinkedIn. LinkedIn não é necessário porque o LinkedIn, ele é uma rede social mais focada quem trabalha. Mas se você quiser colocar, eu vou compartilhar aqui, ó. Nem sei se vai estar funcionando o LinkedIn. Vai, compartilha. Ó. Perfeito. Aqui o nosso vídeo, ele já está upado. Eu vou copiar o link desse vídeo, né. E vou tentar achar aqui um site que chama Pings. Pings Backlink para vídeo. Eu acho que é isso, ó. Você vem aqui, ó. Pings Backlink Vídeo. É um site onde você pega... Bom, pessoal. Eu encontrei um site aqui de Backlink, né. O que é? É um site. Você vai ter que procurar gerador de Backlink para o YouTube. Entendeu? Existe vários geradores de Backlink para o YouTube. Aí você coloca teu vídeo aqui, ó. Eu não anselho você fazer muitos, né. Existe vários, 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 vários geradores de Backlink para o YouTube. Você faz, porque isso ajuda muito, sabe. Ajuda seu vídeo posicionar. Entendeu? Então, faz essa parada aqui, ó. Procura. Dentro do Google, existe vários sites de gerador de Backlink. Entendeu? Essa parte aí, pessoal, ajuda muito no SEO, entendeu? Aqui a gente pode ver no nosso vídeo. Vamos entrar lá no canal. O vídeo está aqui, ó. É muito importante também que você venha e dá seu like. Olá! Aqui está o seu like. E agora, o que você vai fazer? Vai copiar isso aqui, ó. Vai colar aqui, ó. No primeiro descrição, ó. Copia, comenta. Beleza. Ó. Fixar no topo. Ó. Fixa no topo. Dá um amei aqui, ó. Porque isso ajuda muito. Comenta de novo o link, ó. Perfeito. Faz de novo. Pronto. Aqui já tem os seus comentários, ó. Seus primeiros comentários. O que você vai fazer agora, meu querido? Você vai pegar o seu vídeo aqui, vai copiar. E aqui você vai abrir na janela anônima. E vai pegar esse vídeo. É importante que você entre com a tua conta no YouTube. Uma outra conta no YouTube. Não a mesma. Aí, aqui você vem. Pega esse vídeo aqui, ó. Copia. E vai abrir 10 vezes, ó. Vai abrir esse vídeo 10 vezes. 10 vezes. Aqui, ó. Vai abrir. Eu não vou abrir tudo aqui. Porque senão vai travar meu PC. Vai ficar uma merda. Então, aqui, ó. O vídeo vai ficar reproduzindo. Você faz isso 10 vezes. Entendeu? Com conta diferente. Dá like. E comenta. Entendeu? Cria várias contas. E vai fazendo isso. Entendeu? A7. Abre 10 com a aba aqui, ó. Você faz isso com 5 contas só. Dá 5 likes. Comenta. Beleza. Fechou. Já era. Pode acontecer do YouTube remover suas VINs. Só que isso ajuda o seu vídeo a posicionar nas primeiras 24, 48 horas, mais ou menos. Então, isso ajuda muito o seu posicionamento. Eu vou fechar aqui, mas você deixa o vídeo rodar até o final, ó. Faz isso com uma conta. Dá like e comenta. Depois faz isso com outra conta. Like e comenta. Então, pessoal. Esse foi o vídeo explicando para vocês como é o SEO do vídeo. Eu vou deixar o link de um treinamento de YouTube, onde eu aprendi essa técnica e outras técnicas mais fortes ainda para você posicionar dentro do YouTube. Eu vou deixar o link do treinamento aí na descrição para vocês. E também eu vou deixar para vocês um treinamento onde eu aprendi a fazer vídeos com o Canva. Trabalhar com o Canva. Montei um negócio dentro do Canva. Então, eu vou deixar para vocês aí um link de um treinamento aí também sobre o Canva. Então, esse é o vídeo de hoje. Lógico que vai ter continuidade desse vídeo, como eu vou ensinar a fazer intro e fazer tela final e outras coisas que vocês acharem que eu devo fazer. Então, é isso. Deixa um like aí no vídeo e se inscreva no canal. Firmeza? Valeu! Tchau, tchau!